Bom pessoal, voltei aqui no Vampire Survival, só pra testar um negocinho aqui Esse joguinho maldito, aparentemente tem uns cheats e eu vou ver aqui se funciona Aqui diz que se você pressionar uma série de teclas, você consegue desbloquear um personagem chamado X- E o código é X-X1VIIQ X-X1VIIQ Aí ó, consegui, consegui Ah, aqui ó, é verdade Se desbloquei esse aqui ó, X- Ah, ele começa com o bichinho aqui, caracas O bicho é forte hein Look 100% grid 10, recover 2.0, maluco Deixa eu ver Mano, o bicho é forte, só que ele tem menos 10% de força Menos 50% de área, menos 50% de velocidade E menos 50% de viração É, por um lado bom e por um lado ruim Mas de fato é, desbloqueou Tem um outro comando aqui, que é basicamente ala o... Como chama lá? Ala GTA, que você usa o comando pra você conseguir ganhar uns dinheirinhos, vamos lá O comando é cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, ask, enter Pronto, aí ó, 5 conto, ganhamos dinheiro Já que pegamos dinheiro aqui ó, vou pegar aqui ó Vou fazer o que? Vou aumentar essa soja Pois bem pessoal, então terminamos esse vídeo por hoje Obrigado aí a quem assistiu, chegou até aqui Por favor, dê um like, se inscreva no canal Comente, isso aí ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas E também a crescer o canal, o engajamento e tudo em geral Obrigado aí a quem assistiu novamente, até mais Obrigado aí